Tem que esquecer uma água aqui É melhor se importa Você já viu falar Quem se importa? Quem se importa? Quem se importa? Quem se importa? Nossa, velho Amém, meu senhor Tem 10 anos que eu só tô gostando do carro Tá bom, tem que aguardar 5 horas também Esse ano aí? Vai fazer a mesma coisa? O que? Ah, não dá não, né? E como que vai agora? Não, dá um bom, não, né? Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Vamos ver com também E aí E aí A gente vai ter que falar E aí E aí E aí E aí Um, dois, três. 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 Um, dois, três.